O governo decide tirar mais de 60 milhões, bilhões eu quero dizer, de reais de circulação para tentar reduzir o crédito ao consumidor. O motivo é o alto endividamento do país que traz riscos ao sistema financeiro. A medida deve provocar alta nos juros. Foi amor à primeira vista. O motorista Evandro Barbosa não pensou duas vezes antes de fechar o negócio no carro zero. Vai pagar 60 parcelas de 830 reais. A prestação é a metade do salário. Mesmo assim ele acha que cabe no orçamento. Na verdade cabe sim. Achei a forma de comprar um carro novo mais fácil. Evandro Barbosa não é o único. E as concessionárias de veículos também não. Em todos os setores, generosas ofertas de vendas a prazo. Com tantas facilidades, neste ano as operações de crédito subiram 20,3% em comparação com o ano passado. Mas o excesso de financiamentos preocupa o governo. E o Banco Central decidiu anunciar medidas para tentar enxugar a economia. O governo aumentou a alíquota do depósito compulsório, que é o dinheiro que os bancos têm que deixar com o Banco Central. A alíquota passou de 8 para 12% para os depósitos à vista. E de 15 para 20% a prazo. A medida vai tirar 61 bilhões de reais da economia. O governo espera que as mudanças forcem o aumento dos juros. O objetivo é evitar que as pessoas façam dívidas que não possam pagar. Reduz a liquidez do mercado financeiro e inibe o surgimento de trajetórias não sustentáveis, as bolhas. Mas o setor produtivo acredita que o impacto não será imediato. O presidente da Federação das Indústrias de São Paulo acha que mesmo no ano que vem, os bancos terão condições de absorver as mudanças. Como o crédito já é muito caro, não é porque toma uma medida e aumenta um pouco o compulsório que precise automaticamente aumentar mais. Porque o crédito já é muito caro, já existe uma folga, já existe uma gordura aí, entendeu? O que tem que acontecer é que seja absorvido pelo caminho e não chegue no consumidor.